Um japonês de 115 anos ganhou o título de homem mais velho do mundo pelo segundo ano seguido. Jiroemon Kimura nasceu em abril de 1897 e é um dos poucos homens de quem se tem notícia a viver em três séculos diferentes. Caso viva até o dia 27 de dezembro, ele se tornará o homem mais velho da história recente. O atual detentor do título, Christian Mortensen, morreu aos 115 anos e 252 dias.